Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Então galera, essa trollagem foi uma das mais bem feitas que eu já vi em um game, parabéns para Luiz Weber, você abriu uma porta e vi logo de cara o Mega Doutor Salvador e não não há tempo para você se salvar. A pessoa só escapa aqui se ela já souber disso aqui, jogando pela segunda vez, ou se a pessoa passar direto e não ir nessa sala. Fora isso, não tem como ela adivinhar. Então vamos seguir, aqui vai ter um arqueiro ali, tem JJ, tem tudo aqui. Vou pegar o gatinho, a Magna, esse arqueiro covarde não vem para cá, compensação tem uns caras que vêm. Peseirável. Sai dos caras. Olha a bufa que eu tiro na parede. Errou, errou, errou. Calma aí, feio, calma aí. Morre. Não vai me acertar. Desgraçado. Vou pegar a câmera nessa hora. Se pega os dois de uma vez, é assim que é bom fazer. Tentar pegar de novo. Êêêê, isso aí. Vai economizar bala. Cara, leva um tiro de bala na cabeça e não morrer, velho. Cabeça de aço do caramba. Ovo duro. Cabeça de coco do caramba. Vai logo. Saco, velho. Não vai me pegar. Esse cara tá ali. Tem que matar primeiro esse... Não, não vou matar. Vou tentar derrubar ele. Derrubar esse maldito arqueiro. Agora vou lá. Não vai me acertar não, velho. Ah, filho do ma... Engraçado. Você pensa em quem, ô viado do caralho? Me estressa não, cara. Cara chato, velho. Não morreu ainda esse arqueiro, né? Você morreu, né? Eu sou desgraça. Cara, me acertou ainda esse maldito JJ, velho. Me acertou. Me acertou. Me acertou. Ai, errei. O que é que eu usar aqui, né? Fazer o quê? Vambora, vai. Não deixa nada ainda esse golo inútil. Paspalhão do caramba, sua boca aberta. Porra, mano. Tem hora que enche o saco os caras, mano. Agora, infelizmente, vou ter que salvar a Estran. Fazer o quê? Muita sacanagem. Infelizmente, eu tenho que salvar essa garota. Peguei o cartão aqui. Fazer o quê? É obrigação do Leo, né? A ordem dele é salvar ela, né? Infelizmente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me recarregar. Não tem nada. É, anunciar Handicam, né? Então, aqui vai ter muita munição de shot, hein? Vou pegar tudo. Ó, senão vai caber tudo, né? Vamos salvar a garotinha. Oh, sentimentos lindos. Thank you. Então, passamos o capítulo aqui. Vou recarregar aqui a Striker. Pegar a Magno. Não deve esperar, né? Lógico. Uma cartinha de amor aí. Sabe de quem? Qualquer um sábia, né? Que é apaixonada pelo Neo, é... É ainda, lógico. E também tem shot aqui nisso aí. Tempo na cabeça. Acabou a munição. Não, não dá tempo de recarregar. Caralho, o cara não morre. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. De recarregar. É bom usar bastante shot ali. Que economiza a munição demais, né? Para matar o Dota Jota. É bom usar bastante shot ali. Que economiza a munição demais, né? Para matar o Dota Jota. Caralho. Quero pegar as armas aqui. Que eu vou precisar. Beleza. Agora vou de shot, galera. Bora, Ash. Vamos desesperar aqui. Nossa, aqui ele vai ficar enchendo o saco aqui, velho Atrapalha, cara Ah, Ashley, de novo Oh, Ashley, por que você faz isso comigo, cara? Ah, tá louco, mano Vagabunda, piranha, biscate Desgraçado, mano Sai de perto de mim, vai Você tava tão bom sem a Ashley Tava ótimo, tava ótimo Tava numa paz total Agora, por causa dessa desgraçada Eu vou ficar morrendo, cara A maioria das mortes nesse NCP Foi por causa da Ashley Não há dúvida disso, cara De longe não tem muito efeito Então eu vou usar magro aqui Morre logo, cara Não enche mais o meu saco Se não basta a Ashley me atrapalhando Minha vida, cara Você vai ficar me perturbando A maioria das vezes é ela que morreu, cara É ela que morre Isso é uma inútil Maldito arqueiro Que graça Viado Você tá abusando a minha paciência Olha quem vem aqui Olha quem tá aqui Vou usar handkino aqui Caramba É pra mirar pra lá, Leo Você tá mesmo, cara Vou ficar aqui Eu pego os dois de uma vez É, isso que ele vai fazer Vai de shot, cara Aê Ah, mas eu sou de pistola, velho Aí não dá, né Siga meus bons Vou acionar aqui Manda a gente esperar, né Nossa, eu odeio arqueiro, velho Nem se atreve Chegar perto da Ashley E encostar essas mãos imundas nela Então ela pode ser chato Pode me irritar Mas ela é indefesa Venha pegar eu Se você for homem Vem Pega eu Pra que você esquece? Pra quê? Vocês são cobaia de quem? Do Sadr? São cobaia Um monte de burros Escravinhos De merda do caramba Vai, bora Vambora, vai Vamos tomar outro rumo agora Tem outro rumo Para nós Galera, sempre eu gravo um vídeo, né Na maioria das vezes Por semana de Re 4 Estou gravando Agora sim Eu vou gravar dois Estou pensando nisso Por isso que eu estou gravando Na sequência, né Eu já gravei Um vídeo Na parte 36 Agora a parte 37 Estou gravando agora Na sequência, né Vamos botar postando na sequência Tentar não errar tiro aqui Pode economizar a bala Caramba, esqueci de combinar aqui Vou dar um errado tiro Aê 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 Fala, né Tem outro ali Ah O importante não errar Se errar, você perde bala Vamos sair daqui rápido Fechar aqui, né Aí Não pode me pegar Dali Beleza Primeira plaga Estou com medo de errar, cara Estou com tanta pouca bala Que não posso errar Tiro e Kiko Só foi eu falar, cara Só foi eu falar Errei um tiro Acabado a pistola, né Não faz nem cócega Não sei, deixa alguma coisa Que pressa, né Vamos lá Ah, dinheiro só Tem um outro ali Vou tentar chamar a atenção D Aê Beleza Errei 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 dois tiros já O ideal é se ele morrer, né Assim que ele Perder todas as calas A morrer Bora Vamos lá Você ajuda aqui É que o Lino tem força suficiente Se fosse o Wes que eu conseguiria Vamos, vamos Força Espera aí Estou de boa Tardado mesmo Vamos Aê Começar de head channel Vou tentar usar aqui Esse barril explosivo Aê Isso que eu queria fazer Essa era a minha intenção Função de TMP Tem mais um ali, né Não acabou ainda, né 9 balas 109 balas Mania de ratiro, velho Pistola Vai Ele sofre dano sim, cara Vai lá Vai lá Tá vendo Pistola Matar Regenerate de pistola Valeu, Ash Estava tão bom Sem a Ash Mas tão bom Eu não estava com saudade Nem um pouco dela Pelo contrário Eu quero a distância dela Mas infelizmente A gente é obrigado A fazer o que a gente não quer, né A gente sempre faz o que a gente quer Vamos esperar aqui Pode ver Vamos Vim Pra cima de mim Pra ficar atacando essa merda Nem Nem no braço, velho Fome Atenção de Magno Morra logo, vai Vou só dar aqui Um suplex Por enquanto Deixar a Ash Ele lá aspirando Deixar ele aspirando Caramba, velho Aprenda com seu amigo E morra logo Pra não sofrer tanto Olha, vamos dar devagar aqui Porque Vocês vão ver Daqui a pouco Ainda bem lentamente Sem estratégia Sem cuidado A gente se ferra Calma Ai, caralho Perdi o botão errado Vamos, vamos Caramba Ai, caralho Porra, mano Na hora de desespero Eu perdi o botão errado Carrega aqui Caramba, velho Nossa, se tem um inimigo Que dá medo na gente Que dá desespero É esse Doutor Salvador Não acabou ainda, não Tem outro lá Essa voz dele É assustadora É assustadora Parece que estou com demônio No corpo Cheio de esteroide Você é novo Olha a voz do cara Se eu ficar aqui na ponta Ele me mata Caralho 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 Tudo cuidado é pouco pra um ganado não pegar, se pegar tem que ter esperto. Nossa! Ganar todo mundo pra vala de uma vez. Errou! O Jato está ali. Ficar aqui, isso não me acerta. Ele quer pegar a Ashley, velho. Engraçado. Vai daí, vai! Solta ela, velho! Some, vai! Cuidado! Seguiu, Ash. Seguiu. O Jato já está vindo aí. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Espera! Vamos lá fazer as coisas aqui. Solta, eu! Engraçado! Vai ter mais, não sei. Vai estar de rápido. Caralho! Ai, meu Deus do céu. Caramba! Morre logo, ZTJ! Caramba! Morre logo, ZTJ! Ae! Miserável! Valeu, Ash. Até que Finesse fazer alguma coisa que preste. Cara chato! Eu enche o meu saco, velho! Ai, ai, ai! Socorro! Sai, 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 sai! Caralho! Me pegou por trás! Miserável! Nossa, se eu tivesse uma erva aqui, cara. Nem uma ervinha pra mim. Não tava vendo onde que tava a praga, velho. Tá atrás de mim. Muita sacanagem. Sai fora, vai! Fica aqui, acho. Quietinho. Vai, não vai cair? Você cai, né? E você também. Matar esses desgraçados aqui. Mata lá! Some! Vai que eu sou lugar que é o inferno. Você sabe muito bem que aqui essa lábio de fogo é o inferno, né? É o lugar onde você merece viver. Mata essa praga pra lá! Tchau! Otário! Vamos embora, Ash. Tem mais ainda, né, cara? Tem mais ainda, né, cara? Vou levar ela pra onde? Fala o CP se vai levar ela. Hã? Vem pra cá, Ash. Vem pra cá. Porra! Porra, mas se já deu, não tinha que dar, já. Acabar matando a Ash sem querer aqui. Aê, morre! É, abriu aqui, né? Ah, missão de rifle. Pelo menos dropou alguma coisa, né? Você vai ajudar a matar os regenerators. Beleza. Vamos seguir em frente, então. Não tem mais nada. Só tem dois sprays, né? Tá bom. Deixa eu recarregar aqui as armas, né? Antes de seguir. Aqui vai ser meio chatinha essa parte. Vou fazer de tudo pra passar aqui. Espera. Só esse wait já chamo o... Regenerator. Errei. Que saco, né? Não é pra ter errado esse tiro, mano. Agora que não acerta o tiro. Porra, mano. Tá vindo o regarrador aqui. Tomara que não venha, cara. Vai pra cá. Por enquanto vai sair em cima ali. Tá calmo nessa hora. Bora só. Uma missão de Magna. Ah, vai dar tiro de Handicain, não quero nem saber. Handicain, não, caramba. Carrega. Caramba, você não morre, não? A Handicain é lenta, né? Mas é mais forte. Muito bom. Uma missão de Rifle. Não tem mais nada aqui. O problema é o agarrador aqui, cara. O Miservo é cheio de trollage, né, cara? Agarrador aqui é foda. Com Regenerate ainda. É sacanagem, cara. Bata a filha da puta aqui. Ah, só falta ele vir aqui, cara. Vou pegar essa. É melhor usar aqui, né? Vai que numa dessa eu levo uma aqui? Isso, sim, que eu queria. Isso, 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 isso. Não, 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 não. Isso. Vou pegar essa é de jeito, cara. Passou. Morre logo, cara. Não tenho tempo, não. Vambora. Tá bem que tem munição aqui, cara. Tem mais aqui, ó. O saco mesmo. Tem mais aqui, ó. Os caras não estão pra brincadeira, não. Não. Vamos morrer logo, não vai? Bora, vai. Vai ligar o negócio aqui. Beleza. Mais munição de Magnum. Tem agarrador ainda, cara. Enchendo o saco lá. Mais munição de Riffle. Beleza. Carregar. As pistolas. Cadê esses filhos da puta desses agarradores? Ah, eles estão aqui do outro lado. Isso é coelho mesmo pra brinquear. Não tem como. Vamos lá, vamos lá. Fala-me. Parece que tem... Essa música é da Regeneration, né? É muito estranho, né? Não tô entendendo mais nada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O ideal é... O problema é que a Ashe vai atrapalhar ali, cara. Vai atrapalhar. Vou tentar. Ixi, caralho, velho. Estão atentos já. Ela vai passar pro outro lado. Enviar a Ashele. Deixe-a pra mim, Leon. Vem Ashele, vem Ashele, vem Ashele, vem Ashele, vem. Vamos esconder a Ashele aqui. Fica sossegado. Vem aqui. Fica aí. Vou dar um chique nos dois agora. É pequeno recarregar. Olha isso. Beleza, vamos lá. Vou tentar pegar esse infeliz. Vamos lá, vamos lá. Caralho. Vai pegar ele, vem. Pra cá. Pra cá. Você não vai pegar a Ashele ali. Mais um, cara. Três não, né? Mais uma apelação. Calma aí. Muita câmera nessa hora. Três é demais. Mais uma apelação. DROGAAA. Não enchem o meu saco, cara. Usa esse negócio, caralho. Não perturba a minha vida. Da puta. Morre logo. Da puta. Aí, eu já morreu. Você morre, né? Filho da mãe. Me entrei pra cima de mim. É sacanagem, né? Caramba, velho. Não tem tempo a perder, não. Quero matar você logo. Então, vou dar tiro nas costas mesmo, sem dó. Ah, vem pegar agora, vem. Um é diferente. Aê, matei com grandes tiros agora. Não deixa de me pegar. Agora eu vou salvar, galera. Agora vai ter um... Aqui vai ter um save, né? Kit, mira socorros. Aê. Mas tem muita bala de magro, cara. Mas tem pouca bala. Em compensação, a gente quer ter que eu tenha uma quantidade razoável aí, né? Dembagar. Caralho, velho. Mata lá o saco. Morre, não enche o saco. Deixa eu salvar e encerrar o vídeo, né? Dá um tempo, cara. Aê. Firmeza. Galera, então eu vou encerrando aqui. A 37ª parte foi muito tenso, cara. Nossa, eu achei que ia morrer aqui. Foi foda demais, cara. Foi foda. A Ashe, ela atrapalha muito, né? Ela faz a gente morrer. Não faz a gente morrer, não. Mas dá, game over, né? Porque ela morre. Mas, assim, galera. Eu vou encerrando aqui a 37ª parte desse Let's Play de Resident Evil 4 Mod Extreme Condition. Espero que vocês tenham curtido. Me ajuda o advogado dando joinha, favorita ou compartilhe nas redes sociais para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então, muito obrigado a todos e até a próxima parte, a parte de 38. E como eu sempre digo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí